Histórias enriquecem as nossas memórias e eu tenho muitas para contar. Já vi muita coisa acontecer nesses anos todos. Antigamente, isso aqui era tudo mato. E olha, quanta coisa mudou. Eu nasci no lugar que você hoje chama de Praça Arthur Thomas. Ah, a praça tem esse nome em homenagem ao inglês, que foi o nosso colonizador. Fui batizada com um nome inventado por Silveira Bueno, um professor que pesquisava costumes e idiomas indígenas. O Muarama. E sabe o que isso significa? Lugar alto e ensolarado para encontro de amigos. É lindo mesmo, né? Obrigada. Minha maior paixão é a nossa terra e todos os dias eu acordo com a certeza de que quem vive aqui me ama de verdade. Graças a você me tornei famosinha e conhecida. Uma das mais importantes e populosas do estado. Você sabia que eu possuo um dos maiores rebanhos de gado de corte e leite do estado, com mais de um milhão de cabeças? Pois é, a gente também cultiva soja, mandioca, cana-de-açúcar, milho e muito mais. Me sinto privilegiada pela natureza. Sou uma das cidades mais arborizadas do país. Todos os dias aprecio o som dos pássaros, da água e do vento batendo nas árvores. Ah, como sou apaixonada pelo ecossistema e a grande biodiversidade que me cerca. Isso me lembra os meus dois pulmões verdes. Um deles é o Parque Municipal dos Chetá. Um remanescente da Mata Atlântica, com quase 180 mil metros quadrados de muito verde. E uma homenagem aos índios Chetá, que viviam ali no distrito de Serra dos Dourados. Meu outro pulmão, o Bosque Uirapuru, passou recentemente por uma intervenção. Agora sim, está bem melhor para correr nas trilhas pavimentadas, brincar com as crianças no novo playground, jogar um vôlei, bocha, ou mesmo dar aquela esticada na academia da terceira idade. Está novinho em folha. Eu sou uma jovem senhora, né? Tenho muito orgulho da transformação que vivi durante esses meus 64 anos, mas não fico parada, não. Estou sempre evoluindo. Dizem que sou muito simpática e acolhedora. Eu adoro fazer novas amizades. Talvez seja por isso que me chamam de capital da amizade. Acho que eles têm razão. Afinal, a gente adora se encontrar nos finaisinhos de tarde aos domingos, na Praça Miguel Russafa, ou no Lago Aratimbó, nossos pontos de encontro preferidos. Aqui no lago, o ar é fresquinho e o dia parece passar rápido demais. Com sorte, a gente consegue até tirar uma foto do casal de patinhos. Assim como os patinhos, logo eu também voltarei a voar como os pássaros. Eu quero você comigo, levantando voos no aeroporto regional Orlando de Carvalho. Mas nem pense em ficar muito tempo longe. Vá, mas volte logo, hein? Ah, acho que não preciso me preocupar. Quem bebe da água de um muarama sempre volta. Me sinto uma grande mãe que acolhe e ensina. Recebo gente de todos os lugares que venham em busca de tratamento médico ou de aprender aqui uma profissão. Minha família não para de crescer. Acredita que já somos mais de 110 mil muaramenses, sem contar os agregados. Com tantos filhos assim, você pode achar que não consigo dar atenção a todos. Mas cada um tem um cantinho especial no meu coração. Vila Nova Jerusalém, Vila Nova União, Serra dos Dourados, Lovat, Santa Elisa e Roberto Silveira estão sempre comigo e me enchem de orgulho. Eu amo todos. Nossas histórias contam a minha história. E hoje só tenho a agradecer a cada um que me ajudou nessa transformação e continua comigo para muitas outras histórias que ainda virão. É tanta declaração de amor que nem sei como agradecer. Obrigada.